e fala galera beleza então pessoal veio novidade com um bilhete ó aí comprei os manicô original é da própria mão bilhete ó os manicô original aqui é rosca fina você lembra que o da mão bilhete aqui era nesse aqui ó tem um dois guardados só que ali é rosca grossa aí por enquanto eu vou deixar sem retrovisor né aí mais pra frente eu vou colocar a pessoa novo o freio bonitinho ficando isso já estava bom os dois aí eu comprei o cabo de aço novo também tá bom o cabo de aço que a cabo de aço novo comprei o quebra galho novo também inteirinho lubrifiquei a corrente né tirei a a polia para lubrificar aqui a parte de baixo do eixo deu uma outra diferença os manicô originalzinho originalzinho outro cabo de aço novo também cabo de aço novinho e esse outro quebra galho novo também é isso aí galerinha se você gostou do vídeo deixe o like curte comenta compartilhe se você for novo aqui no meu canal do youtube não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação garela galera é provavelmente nessa semana eu vou gravar um videozão para vocês beleza fique de olho no meu canal aí tamo junto a falar minhas três conquistas lá a mobilhete dois tempos quase tempo e abizinho abizinha para trampar galera é isso aí galera tamo junto